O Espetáculo de Terror de Nina e Pocoyo Olha só, aí vem os nossos amigos. Olá, pessoal! Onde é que vocês vão? Ah, já entendi! Vocês têm os ingressos para o Espetáculo de Dia das Bruxas da Nina e do Pocoyo. Que legal! Excelente! Tudo pronto para o grande espetáculo! Pocoyo, Nina, a plateia chegou. Vocês estão prontos? Excelente! Então, que comece o show! Cuidado! Tenham medo! Tenham medo! Minha nossa! Aterrorizante! Parece que ninguém ficou com muito medo. Merido! 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 Tchau, tchau! Poxa, acho que temos uma plateia exigente hoje Plano B Plano B? Ah, o Pocoyo e a Nina prepararam um plano alternativo muito mais aterrorizante Ah, a Nina disse que agora sim começa o verdadeiro espetáculo de medo e terror Pocoyo Acapella Añade em mim A A A R A R A R Anie Tchau, tchau. 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 Pocoyo, isso é incrível. Isso é realmente assustador. Mas quem é que está manipulando esses esqueletos? Nina! Mas, Nina, é você que está controlando as marionetes? Pocoyo. Pocoyo? Mas, se não é o Pocoyo e se não é a Nina, então quem é que está movendo os esqueletos? Ah, que medo! Ah, que medo! Ah, que medo! Ah, que medo! Nossa, que estranho! Ah, agora entendi! É o grupo de teatro itinerante dos Hermanos Chihuahua. Teatros, festas de aniversário, batismos e enterros. Este é o cartão de visita deles e esse espetáculo de dança é parte do seu repertório artístico. Acho que é hora de partir. Acho que é hora de partir. O show deve continuar! Mas, longe, bem longe daqui. Essa aventura foi aterrorizante demais! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! 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 Olá, Sonequita! Oh, o que é isso? Parece uma nave espacial. Está indo para o planeta do Pocoyo! Espero que sejam amigos. Bem, pelo menos são educados. Opa! Não há motivos para ter medo, Pato. Está tudo bem. Minha nossa! Parece que gostou de você, Ellie. Pocoyo, Ellie e Pato têm uma coisa para contar a você. Eles acabaram de ver uma nave espacial. Aí está! Bem ali! Bem ali! Pocoyo não acredita em mim? Vocês podem dizer a ele onde a nave espacial está? Atrás de você! Está atrás! Sim! Aí está! Vejam! O Pato também é corajoso. O que? Vejam! É um carro! Um carro muito pequeno. Eles são alienígenas. Alienígenas acrobáticos! Eles são muito, muito legais. Uau! Vamos todos aplaudir nossos novos amigos. O que é isso? Ah, entendi. É o Circo dos Irmãos Marcianos. Circo? Sim! Você não sabe o que é um circo, Pocoyo? Sim? Não. Circo? Engrível! É um circo! Incrível! É um circo! Sim, Pato! É bem pequeno. Aroma no rio! Um controle espacial? Minha nossa! É um circo! E um circo de verdade! É um circo! 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 Oh, parece que o Pato encontrou o controle do espaço! Minha nossa! Parece que se você apertar o botão errado, pode destruir todo o universo! O que é um circo? É um circo! É um circo! É um circo! É um circo! Ah, entendi! Nosso amigo diz que precisam praticar primeiro! Então precisaremos ir embora! O que é isso, Ellie? Quer ficar e assistir? Talvez, se todos pedirmos com gentileza, eles nos deixem ficar! Estão prontos, pessoal? Ah, por favor! Por favor! Por favor! A gente pode assistir! Uba! Que legal! Podemos ficar! Apresentando o alienígena mais forte da galáxia! Ela diz que seus pesos são muito bonitinhos! São tão pequenos! Minha nossa! Minha nossa! Bravo! Vamos todos aplaudir! Viva! E agora, em nossa próxima apresentação... O perigoso mergulho profundo! O que foi, Pato? O trampolim é baixo demais? Aparentemente, a água está gelada demais! A água está gelada demais! E agora... O grande final! O grande final! A água está gelada demais! O galá está gelada demais! O grande final! Isso foi incrível! Vamos todos aplaudir os Irmãos Marcianos! Epa! Epa! Ah, nosso amigo aqui diz que é hora de colocar alguns cartazes para o show. Hã? Claro! O Vamux! Pocoyo pode levá-lo no Vamux? O Vamux! O Vamux! O que será que o Pato e a L estão fazendo? O que será que o Pato e a L estão fazendo? O que será que o Pato e a L está fazendo? Pato? O que será que o Pato? A gente não pode evoluir... Por favor! Onde será que está o Pocoyo? Ah, aí está ele! Tudo pronto! Bom trabalho! Agora precisamos voltar ao circo! É um alienígena nervoso! O que será que estão tramando? O quê? É um ímã 3000X ultramagnético! Isso não parece ser bom de jeito nenhum! Olá! Parece que os alienígenas nervosos também gostam do circo! Tchau! Bom trabalho, Pocoyo! Agora temos bastante tempo para nos prepararmos para o espetáculo! Ah, não! Os alienígenas bravos encontraram um circo sem você! O Sr. Marciano disse que alguém está brincando com suas coisas! Eles estão todos de tamanhos errados! E que alguém pegou o controle! Ele? Ele? Pato? Ah, aí estão eles! Estão deixando tudo maior! E aí? Tchau, tchau. 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 Ainda bem que você está aqui. Feio, feio. Você vai devolver o controle? Obrigado, Pocoyo. Não sei o que aconteceria se você não tivesse chegado quando chegou. Você não está pensando... Corra, pato. Corra, pato. Feio, feio, feio. Feio, feio. Oh, não, os alienígenas do circo foram encolhidos. Oh, não. Os alienígenas do circo foram encolhidos. E o que foi, feio, 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 feio. Parem! Senhoras e senhores, em nossa primeira apresentação temos... Fred, é com você. Mala, Marissa. Manda ver, Fred. Belo show. Você é um sucesso. E agora, no picadeiro central. Patu, o palhaço. Parece que os alienígenas nervosos não gostam de sapateado. Ele. Ele? Ah, sim. A poderosa Ellie. Maravilhoso. Obrigado, Ellie. Obrigado, Ellie. Agora é o número final. E agora, para nosso grande final, temos a ave no ar, Pato. Com a ajuda de seu parceiro sonâmbulo, Sonequita. Junto com a veloz da motocicleta, Lagarta. Junto com... Nosso projétil de asas, Soninho e Lola, o leão feroz. E Fred. Não podemos nos esquecer do Fred. E no trampolim, Ellie. E Pocoyo, vendado em uma plataforma de equilíbrio. Ah, não. Eu não posso olhar. A ver... Obrigada. A ver... Ah, a ver... Ah, ah, ah! Ah, não! Lola bebeu toda a água! Ah, não vai! Fala! Mãe! Me dá pra gente! Puxa! Puxa! Wow! Que final! Vejam só! O controle foi consertado! Oba! Oba! Bravo! Viva o circo! Viva ajudar os novos amigos! Tchau, tchau! Até logo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O pé do Pocoyo desapareceu. Incrível! Ah, entendi. É assim que você faz. O pé do Pocoyo não desapareceu de verdade. O que foi, Pato? Você está dizendo que já sabia? Muito divertido! Um viva para a mágica! Vamos cantar! Você pode ver meus dedos, então eles desaparecem. Você pode ver minha mão, então ela desaparece. Você pode ver meu pé, então ele desaparece. E eles aparecem de novo, então isso é uma mágica. Pelo! Dedo! Pé! Você pode ver meus dedos, então eles desaparecem. Você pode ver minha mão, então ela desaparece. Você pode ver meu pé, então ele desaparece. E eles aparecem de novo, então isso é uma mágica. Tchau. 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 Doces ou travesuras? Pato, Pocoyo, vocês têm razão. Se vocês querem ganhar doces, precisam ser valentes. É isso aí. Muito valente, Pato. Ah, isso é muito... aconchegante. E agora, o que fazemos? Doces ou travesuras. Entendi. Entrar e procurar doces. Acho que o Pato tem razão. O melhor é dar meia volta e ir em bo... Medo! 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 Está insinuando que estamos com medo? Muito bem, Pato. Muito valente. Agora, peguem um desses doces e saiam daí. Aterrorizante. É melhor darmos uma olhada. O Pato sobe! Isso, Pato. Sobe! O Pato disse que é melhor investigar o andar de cima. O que é isso? Minha nossa! Um corvo! Ah! Que medo! Soninho! Ah! Claro que era a Soninho! Está vendo, Pato? Não tinha por que ter medo. Parece que o Pato prefere seguir sozinho. Venha, Pato. Não tem por que ficar chateado. É dia das bruxas. É normal tomar um ou outro susto. Ainda por cima, em uma casa tão... Tenebrosa como esta. O que foi, Pato? Tenebrosa como esta. Tenebrosa como esta. Tenebrosa como esta. E parece que alguém vai descer. Ah! É a Ellie, a Nina, a Lola e o Roberto. Pato, espera. Não vai embora. Pato, posso te explicar. Ah! Essa não! Um fantasma! Pato, fique calmo. Com certeza existe uma explicação lógica. Venha. O melhor agora é tomar um banho para relaxar. Isso mesmo. A água quente lhe fará muito bem. Ah, Polvo, era você? É! Pato, espera. Pato! Ah não! O fantasma de novo. Ah! É a Sonequita. Sonequita! Está vendo, Pato? Tudo sempre tem uma explicação. No final, eram todos nossos amigos disfarçados. Pato! 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 Atrás de você! São fantasmas de verdade E parecem amistosos Há uma casa ao final dessa rua É um pouco velha e nunca bate sol Mas não dá medo, todos a conhecem É a divertida casa do terror Do terror, do terror Aonde os fantasmas são seus amigos Venha pra casa do terror Aonde que com os monstros nós riremos de montão Todos os dias de Halloween tem festa Pode vir pra cá, vai ter muita diversão Vem com a fantasia e traga muitos doces Para a divertida casa do terror Do terror, do terror, do terror Até os esqueletos dançarão contigo Que legal! Foi uma aventura aterrorizantemente divertida Tchau, tchau! Até breve! O teatro de marionetes do Pocoyo Olá, Pocoyo Oiê! Uma caixa? O que tem dentro da caixa? Marionetes Marionetes Vocês podem dizer a Ellie o que é isso? Marionetes São marionetes Você disse que precisamos de mais uma coisa? O que? Teatro Isso mesmo, Pocoyo É um teatro de marionetes Estou ansioso pra ver isso E agora Um momento de silêncio com Sonequita Olá, Pocoyo Uma caixa Caixa Uma cadeira Uma cadeira Cadeira Pipoca Pipoca Ora, Pocoyo Pipoca Tchau Bem, boa noite Ah, a Ellie e o Pocoyo estão construindo um teatro de marionetes Nós fizemos Que belo teatro de marionetes Bom trabalho Abrir a cortina É hora de abrir a cortina Nossa Vocês só precisam de mais uma coisa Público O público Vocês precisam de alguém para assistir o show Misturando figuras Estrela 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 Triângulo Triângulo Quadrado Quadrado Estrela Triângulo Quadrado Ah, o que é isso, Pocoyo? Árvore de Natal Estou vendo Você fez uma árvore de Natal com estrelas Triângulos E um quadrado Um foguete Foguete Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Quais são essas? Estrelas São estrelas E essas? Triângulos E estas? Quadrados São quadrados Estrela Triângulo Quadrado Pato Olá, Pato Vejam Vocês podem dizer ao Pato o que é aquilo? O teatro de marionetes Isso mesmo É um teatro de marionetes Pato Pegue uma cadeira e sente-se, por favor O show vai começar Será que vocês podem dizer Abram as cortinas comigo? Prontos? Abram as cortinas Maravilha, mas que belo show Vamos aplaudir Bravo 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 Tchau Tchau Tchau, tchau Até breve Vamos cantar Vamos cantar Maravilha, tchau Tchau Ouvimos música O show começou Tem marionetes e a cortina se abriu Bem-vindos ao nosso teatro de marionetes O show vai ser bem legal Então aplaudam no final Olá, Pocoyo! Está mandando ver na guitarra? A CIDADE NO BRASIL 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 Excelente! Agora vocês são uma banda de rock de verdade! Ah! Vamos tirar uma foto da banda! Quem é o líder? A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Esiał Minha nossa! Bem, pelo menos vocês ainda têm uma fã. Bem melhor! Isso é rock'n'roll, baby! Tchauzinho! Atrás de você! Olha atrás de você! Isso mesmo! É um pequeno teatro! Tchauzinho! 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 Ser astro e plateia ao mesmo tempo dá muito trabalho, Pocoyo. Você não acha melhor chamar uns amigos para ser sua plateia? Acho que eles gostam quando sua marionete cai no chão, Pocoyo. Maravilhoso! Vamos todos aplaudir Pocoyo, o mestre das marionetes. Viva! 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 Ellie, Pato, o Soninho e a lagarta querem te mostrar uma coisa. Nós achamos que vocês vão gostar muito disso. Ellie! É você, Ellie. Você não está bonita? Tum, 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 tum. Opa! Eu acho que eles querem ver outro Pocoyo. Olha só isso Parece que nós estamos partindo para uma aventura no espaço Ah, entendi O Pocoyo está nos levando para uma aventura Bravo Olha, vejam Um ali Olha só como a Ellie e o Pato estão assustados Os aliens fizeram do Pocoyo o rei deles Hum, o Pato e a Ellie não gostaram muito dessa história Pocoyo é o rei Ellie Pato Hum, parece que eles estão um pouco chateados com você, Pocoyo Será que vocês podem dizer ao Pocoyo por que os amigos estão chateados com ele? Porque ele estava caçoando Ele estava caçoando do Pato e da Ellie Você não se importa, Pocoyo Você se importa sim, não é mesmo, Pocoyo? Pocoyo não fez mal Pocoyo triste Todo mundo fez as pazes? Um viva para brincar de um jeito legal Desculpa E um viva para brincadeiras legais Tchau, tchau Até breve Truque de mágica Olá, Pocoyo Vem, vem Por aí? Está bem Ah, já sei Você vai nos mostrar um truque de mágica Maravilha Nada em suas mangas Muito bem Veja O quê? Por aqui? Não estou vendo nada Ah, já sei Você fez isso aparecer na sua cabeça Usando, hum, mágica Escolha Muito bem Eu escolho uma carta E então, como mágica Você vai me dizer qual carta eu escolhi, certo? Hum Deixe-me ver Eu escolho o balão Mas não contem ao Pocoyo, está bem? Muito bem, Pocoyo Eu já escolhi minha carta Isso é divertido Se você conseguir descobrir qual carta eu escolhi, você é de fato um mágico A casa Hum Vocês podem dizer ao Pocoyo se foi essa carta que eu escolhi? Não Não foi essa Não foi a casa Tente de novo O carro Vocês podem dizer a ele se foi o carro? Não Foi um balão Eu escolhi o balão, Pocoyo Eu sinto muito Quebrado Ah, sem dúvidas As cartas estão quebradas, é claro Não O Pocoyo O Pocoyo disse que usar brinquedos de mágica é arriscado se você não for um mágico de verdade Vocês não devem mexer Nada nas suas mangas Uma bolinha de espuma Desaparecer Desaparecer Aham Você vai fazê-la desaparecer Assopra Isso é divertido Ah, Pocoyo Ainda está aí Você quer que a gente assopre na bola para fazer ela desaparecer? Está bem Vamos todos assoprar Deu certo Pocoyo, deu certo Mas onde ela foi parar? Sim Eu já vi Ficou presa bem no... Bem... Pocoyo Nós encontramos a bola Todos querem mais, Pocoyo Eles gostaram muito do seu truque Abra Abra Poo Minha nossa Isso é mesmo muito engraçado Olha Eu sinto muito Pocoyo, mas... Isso é fantástico, Pocoyo Eles disseram que você é o mágico mais engraçado que eles já viram Parece que tem alguma coisa acontecendo Todos estão envolvidos, com exceção... Todos estão se preparando para algo especial, Pocoyo Talvez você queira se juntar a eles Não Eu entendi Você está chateado porque os seus truques não funcionaram do jeito que você queria Sem mágica Bem, talvez não era mágica Mas eu acho que foram alguns dos truques mais engraçados que eu já vi Escuta Estou escutando alguma coisa Olhe em volta, Pocoyo Todos vieram ver o show do mágico mais engraçado do mundo E eu disse todo mundo O que você tem a dizer, Pocoyo? Você vai fazer um truque para eles? Minha nossa Vamos todos aplaudir Pocoyo O mágico mais engraçado de todos os tempos Um viva para o Pocoyo Um viva por sentir-se bem sobre si mesmo Tchau, tchau Até breve Show de talentos Oh, vejam, é a lagarta Olá, lagarta Para onde você está indo? Ah, olá, pessoal Olá Olá Sinceramente Minha nossa, vocês estão bastante empolgados hoje Por que tanta agitação? Show de talentos Ah, vocês vão fazer um show de talentos? Que divertido Então, quem vai ser o primeiro? Ah, a Ellie Maravilha A Ellie está apresentando um balé karatê Detonou Detonou Vamos aplaudir a Ellie Então, você é o próximo, Soninho Quer dizer que você fez isso sozinho? E você é completamente louco? Bom, lá vai você Uau E mais pontos extras Que talento surpreendente Tudo bem, lagarta? Próximo Sim, sim Comece o seu show Baleia A baleia é a próxima? Mas onde está a baleia? Baleia Isso foi maravilhoso, baleia Vamos aplaudir a baleia Parece que o Pato vai interpretar um papel Ele vai fingir ser algumas coisas Interessante Uma mesa de ping-pong Muito bom, Pato Flores Que bonito Um ventilador Isso é muito legal Um balanço Fantástico Ah, você quer que a gente adivinhe o que você é agora? Está bem O que vocês acham que o Pato está fingindo ser? Um relógio Um relógio Uau, o Pato é um relógio Sabe, eu acho que vocês estão certos Sim, um relógio Mais um? Muito bem Vamos para o grande final Uau Um carro andando pela estrada Brilhante Vamos aplaudir o Pato Vamos aplaudir o Pato Muito bom, Pato Isso foi incrível Lagarta A sua vez Ah, eu acho que a lagarta quer que você vá primeiro, Pocoyo Você se importa? Tá bom Você quer que eu leia isso, Pocoyo? Você escreveu uma história Era uma vez Um mosquito muito pequeno Mosquito pequenino Que morava num castelo imenso Castelo enorme Mas ele se sentia muito solitário neste imenso castelo Me sinto tão só De repente, ele teve uma ideia Ele decidiu fazer uma festa Festa! Ele convidou seu amigo Pablo Ele convidou Marcos, a van E Marta, a montanha Então o mosquito pegou sua moto e foi encontrar seus amigos Quando Bum! Ele capotou Mas não aconteceu nada Porque ele estava de capacete Fim Uau Vamos aplaudir Lagarta Onde você está indo? Chegou a sua vez Ela está indo embora Vamos lá, lagarta Tente um pouco Você vai se sair bem E além do mais, é só uma brincadeira Vamos encorajar a lagarta a tentar uma vez Tente, lagarta Tente, tente, tente Muito bem Mostre-nos o seu talento Hipopótamo Hipopótamo Parece ótimo Ah, é mesmo? A lagarta disse que os hipopótamos são grandes mamíferos herbívoros que vivem sobretudo na África subsahariana Fascinante Ah, e eles passam a maior parte do dia na água e se alimentam de plantas aquáticas, mas à noite vão para a terra seca hibernar Ah, que tal isso, hã? Ah, mandou ver Pessoal, vamos aplaudir a lagarta e todos esses talentos incríveis Tchau, tchau Até breve Hipopótamo A grande partida de futebol Olha Aí vem a Nina Olá, Nina O que é isso? Legal, uma partida de futebol Uau, Pocoyo Você é um verdadeiro craque Olha E aqui está a Ellie Incrível Pato entra em ação Chuta e... Gol 5 a 0 Vocês são verdadeiros campeões Pessoal, parece que a Nina também quer jogar nesse time Opa Nosso time está completo Nina Acho que o Pocoyo, o Pato e a Ellie não precisam de mais ninguém no time deles A Nina disse que vai buscar seu próprio time Minha nossa, pobre Nina Ela acha que não sabe jogar futebol Olha só Parece que o Roberto será o treinador Fique tranquila, Nina Observe Pintando o capô Muito bem Passando a cera e pulindo a cera Excelente Agora, a sagrada ave Tsuru É isso aí Muito bem Está pronta? Oh, 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 oh Isso! Uau, Nina Você está pronta Precisa apenas encontrar o restante do time Lagarta, a Nina quer saber se você quer entrar para seu time de futebol e derrotar o Pocoyo Genial Uau 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 Boa, 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 boa! Muito bem! Vocês são uma equipe! Vamos jogar! E aqui está o árbitro! E começa a partida! A Nina vem com a bola! Velocidade na jogada! Prepara o drible! Mas o pato intercepta a jogada! Nina insiste em recuperar a bola! Minha nossa! Cartão amarelo! O pato corre! Tem o controle da bola! Dribla os seus rivais! Ninguém pode pará-lo! E ele passa a bola que chega aos pés de L! L faz o domínio! L chuta e... Direto para o gol! Mas a bola fica grudada na trave! Roberto entra e desgruda a bola! O alien raivoso pula! Minha nossa! Cartão amarelo para ele! Soneguita a cabeceia e... Cartão vermelho! A coisa fica muito tensa! O alien raivoso reclama com o árbitro! Cartão vermelho para ele também e... Pênalti! Bom, agora tudo depende da lagarta! Que também abandona o estádio deixando o gol vazio! Parece que as coisas estão muito fáceis para o time do Pocoyo! Nina ficou sozinha para tentar defender o pênalti! Pocoyo se prepara e... Chuta! Minha nossa! A bola rebate e se dirige ao... Gol! Dina e seu time são os campeões! Espera aí! Um momento! Algo está acontecendo? Ah! É o troféu! Muito bem! Um viva para os vencedores! Parabéns pela partida! E parabéns para os amigos! Bolas de Malabarismo Ei! Olá, Pocoyo! Olha só isso! O que a L está fazendo? Hum... Será que alguém pode dizer para o Pocoyo o que a L está fazendo? Malabarismo! É malabarismo! Malabarismo! Parece muito divertido, não é, Pocoyo? Pocoyo, malabarismo! Minha nossa! Bem, é preciso muito treino para aprender a fazer isso, Pocoyo! L, como você aprendeu malabares? Eu acho que ela vai te mostrar! Ah, então foi o Octopus que ensinou malabarismo para a L! Vamos lá, Pocoyo! Não fique envergonhado! Sim, eu sei que fazer malabarismo é muito difícil, Octopus, mas o Pocoyo quer muito tentar aprender! Ah, você está imitando ele! Muito esperto! Pocoyo, você está com sorte! O Octopus vai te ensinar! Yeah! Pocoyo! Malabarismo! Hum, que interessante! Eu acho que o Octopus quer que você pule, Pocoyo! Oh, muito bem! Eu acho que o Octopus quer que você se enrole como se fosse uma bola, Pocoyo! Hum, hum, hum! Bem, veja por esse lado, Pocoyo! Você, sem dúvidas, está ficando bom em... 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 seja lá o que for que você esteja fazendo! Pocoyo, malabarismo! Ah, para que será que serve isso? Parece que o Octopus estava com calor! Ah, que interessante! Agora o Octopus quer que você abra e feche o guarda-chuva! O que será que ele está planejando? Muito bem, Pocoyo! O que é isso? Parece que a Ellie e o Octopus vão fazer uma apresentação. Ah, eu acho que o Octopus quer que você ajude eles na apresentação, Pocoyo. Sim, você! Vai lá! Não, não. Agora eu entendi por que o Octopus fez o Pocoyo treinar daquele jeito. Você é novo demais para fazer malabarismo, Pocoyo. Mas não novo demais para ser usado no malabarismo. Você pode participar e ainda ser a estrela da apresentação. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! A Bandinha de Música Ah, vejam! É a Bandinha de Música! Eu amo a música deles! Olá, Pocoyo! Oiê! Por acaso você veio ver a Bandinha de Música tocar suas ótimas músicas? Shhh! Ah, me desculpe, Pocoyo! Acho que o Pocoyo quer ouvir o som. Vou tentar ficar quieto. Ah, olhem! É o Pato! Shhh! Ah, quer dizer... Ah... Aí está o Pato! Ah, eu acho que tem alguém chegando. Quem deve ser, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem está chegando? Ali! Ali! Sim! É a Ali! Olá, Ali! Shhh! Ah, eu sempre esqueço. Desculpe. Eu acho que a Bandinha parou mesmo de tocar música. Temo que eles tenham ido embora, Pocoyo. Sim, é uma pena. A música deles é mesmo linda, não é? Mas! Eu não acho que a Bandinha vá voltar pra tocar agora. Sim, eu sei. Será que você consegue pensar num jeito de fazer tocar mais música, Pocoyo? Aham! Eu acho que o Pocoyo teve uma ideia. Olha só! Pocoyo trouxe alguns instrumentos musicais. Um par de pratos. Um bombo. E um trompete. São os mesmos instrumentos que a Bandinha usa para tocar. Mas que ideia fantástica! Vocês podem fazer música sozinhos. Música! Música! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acho que a Sonequita acordou por causa dessa barulheira toda. Eu quero dizer, por causa desta fantástica música. Desculpa, Sonequita. Bem, talvez a música de vocês não esteja parecida com a da bandinha. Mas é necessário estudar muito para conseguir tocar bem estes instrumentos, Pocoyo. Sem música. Sabe, Pocoyo, você não precisa de instrumentos para poder fazer música. A música está em todo lugar. Apenas pare e escute um pouco. Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? O que vocês estão escutando que parece uma música? É a Sonequita! É a Sonequita! Isso, Pato! Você está entrando no clima! É isso aí, L! Continue assim! Percebe, Pocoyo? Isso, escute esse som agora! Meu Deus! Eu acho que a bandinha quer tocar uma música com você e seus amigos, Pocoyo. Viu só? Tem muitas maneiras de se tocar música. Toque junto conosco, que tal? O Viva para Pocoyo! Tchau! Até breve! Regador Mágico Nossa! Hoje está fazendo muito, muito calor aqui no mundo do Pocoyo. Oh, vejam! Aí está a Ellie. Parece que ela está tentando se refrescar. Olá, Ellie! Ah, Ellie, você por acaso viu o Pocoyo hoje? Que estranho! Normalmente ele curte o calor dos dias quentes. Já sei! Talvez ele esteja com o Pato. Até mais, Ellie! E aí está o Pato! Pelo visto, o Pato também está tentando se refrescar. Pato, você viu o Pocoyo por aí? Me desculpe, Pato, mas eu não sei se isso é um sim ou um não. Desculpe, mas eu ainda não consegui entender o que você está dizendo. Você viu o... Ah, está bem! Está bem! Então eu vou continuar procurando. Sinto muito ter incomodado você, Pato. Bem, onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está você afinal! Olá, Pocoyo! Olá, Lola! Olhei! Vejam só! É a flor musical do Pocoyo! Flor musical! O Pocoyo adora sua flor musical. Vocês sabiam? Me parece que a flor musical do Pocoyo é a única. No mundo inteiro. Hum, parece que está vazio, Pocoyo. Mais música! Sim, seria bom se pudéssemos ouvir mais música. Como você vai fazer sua flor tocar mais música, Pocoyo? Se o seu regador de plantas está vazio. Será que alguém pode ajudar o Pocoyo? Pocoyo? Pega mais água! Mais água! Ah, parece que a torneira de água também secou por causa do calor. Pelo menos você conseguiu encher seu regador de plantas para sua flor. Flor! Pobrezinho do Pato deve estar com muita sede. Ah, Pocoyo! Isto é muito legal de sua parte. Dar um pouco da água para o Pato. Flor! O que será que Ellie está indo fazer? Ah, agora entendi. A Ellie vai tomar um banho fresco para acabar com o calor. Que ótima ideia. Nada agrada mais um elefante do que um banho fresco e gostoso. Minha nossa! Acabou a água! Ah, aí se vai o banho da Ellie. E ela que queria tanto esse banho. Oh, Pocoyo, que atencioso! Você com certeza fez a Ellie se sentir melhor, mas devemos ver como está a sua... Flor! Minha nossa! Parece que o Pocoyo usou toda a água ajudando seus amigos. Agora não tem mais água para sua flor. Não se preocupe, Pocoyo. Talvez alguém possa vir te ajudar. Eu acho que tem alguém vindo neste instante. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? É o Pato! Ah, isso é muito bom. Mas eu acho que a flor precisa mais. Flores! Música! Oh, veja só isso. Parece que quando os amigos ajudam uns aos outros, coisas mágicas podem acontecer. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Blocos musicais Olá, Pocoyo! Oiê! Ah, blocos! Hoje é um bom dia para brincar de construir. E ainda tem mais blocos! Blocos! Você viu isso? Ah, talvez não seja nada. Blocos! Muito bem! Eu realmente vi alguma coisa agora. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que aconteceu quando ele cantarulou? Os blocos se mexeram! Meu Deus! Vejam só esses blocos se mexendo! Bem, eu digo que esses blocos não são normais. Eles realmente adoram a música, não é? Eles têm bastante ritmo. Conseguem dançar direitinho, não é? E quando acaba o som, todos eles param de se mexer. Oh, que ótima ideia! Vamos ver o que acontece quando a gente toca diferentes tipos de música. Rock and roll! É isso aí! Ah, um bom jazz! Esse é o meu tipo favorito, Pocoyo! Ah, música clássica! Que som impressionante! Ah, Pocoyo! Ah, 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 o Pato... Ah, bem... Pocoyo! Você precisa ajudar o Pato a voltar para o chão! Ele está em cima dos blocos! Para a música! Pocoyo! Você acha mesmo que deveria fazer isso? Você lembra o que acontece quando a música para, Pocoyo? Os blocos caem! Os blocos caem! Todos caem no chão! Sim, e se os blocos caem no chão, o Pato vai cair também! Pocoyo! Rápido! Como você pode subir lá em cima e salvar o Pato? É claro! A Poconave está aqui para resolver o problema! Poc pajamas! Música... Música... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, isso é estranho. Sem dúvida é de uma cor bonita e brilhante. Será que algum de vocês sabe dizer que cor é essa? É vermelho. Isso mesmo, é vermelho. Parece que você precisa conseguir pegar ele. Ah, mas isso pode ser difícil. Talvez ele só queira brincar, Pocoyo. Não, não, Pocoyo. Não é tão ruim assim. Sim, eu entendo que você se sente frustrado, Pocoyo. Hã? Ele acabou de falar? Ah, sim, ele falou. Talvez alguém deva responder. Eu! Você, Pocoyo. rádio, 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 rádio. Rádio, rádio, rádio. Agora é sua vez, Pato! Parece que não está funcionando! Assim é melhor! Linha nossa! Pra onde ele foi? Será que ele volta se nós gritarmos bem alto? Cadê você? Bom! Atenção! Cadê você? Novamente! Cadê você? Hum! Será que a gente consegue gritar mais alto, Pocoyo? Mais alto! Novamente! Cadê você? Sim! Sim, Pocoyo! Estava bem ali! Podio! Cadê você? Podio! Seu novo amigo é bem brincalhão, Pocoyo Este deve ser outro amigo E outro De quantas formas diferentes eles são? Vamos contar Um, dois, três Olá, Ellie Parece que seu amigo quer te dizer algo, Pocoyo Não é mesmo? Ah, a dança deve ter dado a ele alguma ideia O que será que estão planejando? Parece que estão preparando alguma surpresa A dança deve ter dado a ele alguma coisa A dança deve ter dado a ele alguma coisa Pocoyo E um Viva para encontrar novas formas de brincar Tchau, tchau Até breve